Fala rapaziada, comecei mais um vídeo com vocês, vamos ver se a gente consegue entregar essas paradas em mano, eu tô com todas as metafetaminas ainda velho, tá dentro do caminhão, tem aqui na minha mão também, eu tenho que fazer o dinheiro, então eu tenho que ir lá só processar e depois vender agora, deixa eu pegar aqui dois churrascos, dois churrascos, umas três águas que eu vou beber duas, deixa eu ver aqui, inventário, água, aí tranquilão, vamos ali pegar a nossa, ih rapaziada, vai botar uma moto ali, mano, aí vai quebrar nós, hein, vamos botar a porra de uma moto aqui, cara, cardado, né mano, cadê aí, porra, possuídos, caminhão, de buena, de buena, cara, o áudio do jogo tá um pouquinho alto, aí deu pra baixar um pouquinho agora, o gato de boa vamos ver se a gente faz dinheiro mano, tá doido, só tô usando uma pistolinha aqui cara, uma pistolinha pra defender um caminhão desse cheio de droga mano, senão vai dar muito certo não tinha alguns caras perguntando se eu peguei PC novo mano, eu só botei o SSD cara, eu comprei o SSD e botei o GTA nele mano, já resolveu já, não estrava mesmo, a moral velho, SSD é outra coisa, tipo o computador ele inicia em segundos velho, e quando você, tipo, aparecer a tela do Windows, você já pode mexer nas palácio, você já pode mexer nas palácio, até ficar esperando carregar tudo não, velho, essa louca, por que que eu não peguei uma porcaria dessa antes deixa eu ver a primeira pessoa desse caminhão aqui, ah, também dá hein, velho primeirinha pessoa, a gente vai tranquilo, acho que o pessoal do Motor Club tá lá processando mano, tem uns 4 online aí, vamos ver, se eu chegar lá vocês vão tá lá ou eles tão pegando e já tão processando, aí falar nisso eu tenho que pagar né velho, vou ter que pegar a metade e ir pagando a metade do que der aqui é meu e a outra do cara se eu não me engano é uma viagem desse caminhão aqui, tá dando 120, 123, 126 sei lá, tem dinheiro sujo, tem que ver nossa cara, tá uma frota de caminhão aqui mano ipa, ah, passei pro lado errado, não é que se dá, vai ficar por aqui mesmo eu tô gravando uma resolução diferente cara, eu botei pra gravar tipo, no action, dá pra você selecionar, se você quer gravar em 720p já né eu tô gravando a tela toda, eu quero testar esses próximos dois vídeos qual qualidade fica melhor nos vídeos aí no youtube porque pra mim, depois que eu render isso, fica a imagem boa, mas vai pro youtube, fica ruim velho aí não dá pra entender velho então vamos ver, vamos ver, fazer esses testezinhos aí estamos chegando aqui, será que vai ter gente, será que vai ter gente, será que vai ter gente eu acho que vai é, não tem ninguém não achei que ia ter gente aqui, não tem ninguém não, hein, os caras devem estar pegando ainda a parada então, vamos dar aqui aquela rézinha vamos rezar também pra não chegar ninguém, tentar não matar nós, ou a polícia isso aqui é muito importante pronto agora sim, agora a gente vai, a gente vai processar essas paradinhas aqui velho, tá doido hein preciso de dinheiro, vamos logo acho que eu tenho aqui na mão né, deixa eu ver, inventário afetamina, tem 48 aqui na mão então deixa eu processar isso aqui, aí eu já volto aí ah, tem um helicóptero aí, vai, calma aí acho que isso aí é de NPC, deixa quieto ah rapazada, voltando, já tô aqui na minha última remessa, só pra me poder botar o máximo aqui na minha mão eu queria falar com vocês uma coisa, deixa nos comentários, o que vocês acham é, eu falei no último vídeo, né, que eu não ia gravar pelo Discord, né mas deixa sua opinião aí, o que vocês acham, mano se vocês acham que eu devo gravar pelo Discord, deixa aí na sua descrição, mano só que o RP vai ficar um pouco diferente se você ficar, tipo, usando só o Discord com os caras, né eu posso mesclar, usar e não usar mas vai ficar um pouco estranho, mano você sabe que o RP é melhor quando você fica falando direto no GTA, né se comunicando com os caras, beleza mas deixa aí nos comentários, o que vocês acham deixa eu ver aqui no meu inventário, 21 falta um pouquinho, falta um pouquinho só processar isso aqui e a gente já vai lá pro Motoclub, mano carai, demorou pra caramba, mano, pra fazer isso aqui, hein vocês não tem ideia, velho já tá noite já, velho se eu não me engano, tava noite acho que ficou dia, agora ficou noite de novo porra é essa falta só um pouquinho, quando terminar eu volto aí calma aí o que que os caras tão digitando ali em cima abre a porta de trás, ok, o que que ele falou? vou entrar em movimento o que? como faço pra entrar no Motoclub, melhor táxi, caralho, quantos PM1, quantos PM1 os caras tão preocupados, perguntando quantos PM1, velho não tá querendo fazer coisa boa, não 5, hein só 5, só 5, só 5 pra gente vazar desse lugar aqui, velho vai logo, vai logo, acaba eu quero entrar lá no Motoclub, aí, acabou, acabou, vambora vambora agora o nosso objetivo é chegar no Motoclub a gente não pode ser abordado por ninguém se a gente for abordado a gente vai se ferrar, velho, a gente vai perder 700 metafetamina, mano 700, vocês não tão entendendo, velho é muita metafetamina e olha que esse caminhão aqui cabe 300kg mas nem aquele helicóptero que cabe 600kg, se eu não me engano, velho acho que é 500 ou 600kg rapaz, esse cara tirou uma grana, hein, velho por isso os caras tão com os carros top lá, já por favor, não tenha policial, velho rapaz, você vem a policial, velho não tem como dar, ficou uma porcaria dessa, né, velho a gente vai passar pelos lugares que a polícia nunca fica, velho o ruim desse lugar aqui, mano que só tem como você sair por um lugar, velho a não ser que você compre um barco seria uma boa ideia os caras botarem barco aqui, né porra, essa ideia é boa pra caralho se tiver esse barco, hein o cara ia ficar, botar o barquinho dele ali e ia só processando, mano porra, um barquinho ia ficar muito top mesmo, velho você teria mais lugares pra poder sair é, já tem o helicóptero, né o helicóptero você sai, você vai pra onde você quiser mas um barquinho também ia ficar massa, hein o que vocês acham, hein deixa nos comentários, se tivesse um barquinho ali, velho o cara ia ter que comprar um barco e fazer as paradas lógico que o barco não vai lá naquele lugar, né ou vai aquilo ali é banhado por água lá no lugar onde que pega acho que tem um lago lá, né lá tem um lago agora eu não sei se se o lago se junta, né com com o mar é difícil mas acontece às vezes mas sei lá eu acho que seria maneiro se tivesse um barquinho, velho é um roleplay a mais no servidor nossa senhora olha a velocidade dessa coisa aqui, velho tá louco apareceu ninguém lá do motoclub eu acho que os caras estão por aqui, mano vamos sentar o pet, João não, para aí que o sinal está aberto pra mim agora é a ladeira pega a velocidade nem assim pega a velocidade, mano foi mal vai, 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 vai já está perto o motoclub está perto já passa perto das favelinhas aqui agora tem moto aí tem moto aí tem moto ali, mano os caras subindo ali, vocês viram? mas os caras aqui é difícil de tretar com os caras no motoclub, né eles já sabem que fica em pé que fica em cima dos caras se fazer alguma merda mas até então eles não sabem que é alguém no motoclub aqui, né tomara que ele esteja seguindo não, não está seguindo, não bora aí, caralho, ele está perto do motoclub está de cara com o motoclub helicóptero é nosso é nosso, é nosso, é nosso tá, porra, os caras com dois helicópteros, mano onde o cara pousou o helicóptero? deixa eu ir para frente senão vai atrapalhar ele como é que eu vou botar meu caminhão aqui, velho tem que ser um bom motorista tem uma arranhada ali aí tranquilão tudo uma boa agora deu, vamos ver quem é que chegou ali quem é o cidadão que está aqui rapaz mas vocês estão cheios da aeronave aqui, mano duas aeronaves ele está falando, mas eu não estou ouvindo e aí, Tonhão e aí, mano vocês estão cheios da aeronave aqui na base tem uns três, né, velho não caralho, que ele estacionou bem, mano aqueles lá em cima como é que o cara vai subir lá em cima, velho tem escadinha lá, porra ah, sim, pode crer deixa eu ir lá, lá vá lá vender essas porra aí, tem que vender agora, mano tem que vender não sei se vai demorar pra vender, velho mas tá bom a parte mais difícil já foi feita, né acho que a parte mais difícil já a gente já concluiu de boas de boenas agora é só vender, velho deixa eu ver aqui inventário aham, churrasco o dinheiro é sujo é só vender agora, velho caralho, agora vai demorar pra porra pra vender isso aqui, velho hum, isso que eu sei é 600 quilos, né aliás, 300 quilos a sua aeronave é 600 quilos? é puta que pariu, velho mas tira um dinheiro bom, né 200k por viagem 240 aí, tá bom demora, demora mas agora vai ficar bom a gente tá com 3 grandonas dessas aí de 600 quilos 1 milhão e 800 quilos uma tonelada e 800 quilos pode crer aí fica top aí tem os outros caminhões porra, essa parada de vender aqui podia ser um pouco mais rápido né é, era de 1 em 1 né, agora ficou um pouco mais rápido mas eu vendei em 2 em 2 só e quem é o esquisito aí? oi quem é o esquisito aí? ah, é é membro do outro clube ele tem um babaca não usa a roupa certa esse idiota ah, pode ficar opa, tudo bom oi, o que você tá falando de mim? tem meu é uma coisa que eu não mostrei pra vocês rapaziada é que agora quando você dropa ali algum item no chão olha lá, ele cria é que tipo um saquinho ó, você tá vendo ali do lado direito ali no chão foi o que eu joguei no chão cara eu acho que foi, mano sei lá, eu joguei alguma parada aqui no chão sempre que você joga alguma coisa no chão ele cria um item que aí você pode dropar e o cara lá e pegar tá ligado? então quando você estiver dando fuga na polícia você do nada dropar as coisas a polícia vai ver você jogando um saquinho pro lado de fora tá ligado? isso aí ficou top demais gostei bastante o que que é? que carro em vermelho é roubado? eu nem vim de carro vermelho eu vim com o meu caminhão porra não, o carro vermelho é aquele moleque que chegou aí porra eu falei que ele chegou de carro olha lá ele acabou de jogar um item no chão olha lá virou um saquinho aquele saquinho lá tudo isso você joga no chão vira aquele saquinho aí se eu quiser chegar lá e pegar é só ficar em cima e apertar a letra E aí eu vou lá e pego mas eu não sei o que que ele jogou no chão ali eu não vou pegar essa porra não quando você chega perto ele não fala o que que é mano só que depois que você pega tá todo mundo vendendo aqui essa parada ó o jogo eu vou te dar a grana suja o que eu tava pegando pra lavar e dar a grana suja aí você tá lavando o dinheiro sujo né Barsi ou é o ou é o Silva que tá lavando o Silva ah sim o demônio do Silva não tá aí o cara tá aí todo dia agora não tá não é vocês falaram que é só mirar e apertar espaço que roda né aí ó rodou pode crer vou mirar pra lá e rola o scroll rodou pra lá e ó deixa eu ficar aqui e mirar pra trás ah ele rola pra trás pode crer pode crer tem que treinar umas acrobacias aqui né se aparecer alguém oi? treinando umas acrobacias aqui se aparecer alguém tem que começar a rolar aqui aí eu morri ali perdi minha pistolinha tem que encontrar outra carai fodeu deixa eu perguntar se dá pra equipar aquele caminhão pra ele ficar um pouco mais rápido dá é muito pouquinho muda só um pouco ah então não vale muito a pena gastar não não sei não sei pelo menos pintar de preto compensa porque a gente sabe que é nosso né ah sim então depois eu vou pintar ele lá tem ninguém não lá Bárcio aí rapaziada terminei aleluia 127.440 dinheiro sujo mano acho que ninguém aqui lava tá ligado é ninguém aqui lava deixa eu ver se o Bárcio se lava mano ô Bárcio você consegue lavar dinheiro mano? consegue? sim pô então lava pra mim uns 120 mil peraí ah calma aí deixa eu ver se eu tenho mais um pouquinho lá pra completar calma aí acho que eu tenho um pouquinho aqui pra completar 30 mil agora tem que ver acho que tá meu carro deixa eu posto esse carro aqui vou dar uma olhada ah meu caminhão calma aí tem que guardar o caminhão é eu não vou usar ele agora ah tá não consigo guardar o caminhão que beleza hein puta que pariu tem que lavar isso aqui mesmo o caminhão ficou preso não consigo entrar como motorista então é ó e eu os caras tá em farmar lá se quiser ir com eles eles vão agora? cuidado subir pro helicóptero vai lá na colheita já aí vocês juntam farm some e divide quer que eu fale aqui pra eles? como é que é a parada? não entendi aí vocês juntam a grana e divide entre vocês quer que eu fale aqui pra eles? não mas aí eu não consigo tirar meu caminhão dali eu só consigo entrar com o passageiro aquela porra lava esse dinheiro pra mim então aí quando você acabar aí peraí que eu tô lavando o meu senão vai misturar tudo aqui aham lava aí pô foda que eu queria completar 130 só que eu não consigo tirar a porra do meu carro aqui tá dando não, Tonho? não consigo puxar o carro não então é isso aí deixa eu te passar o dinheiro que garagem que é? garagem VIP ou garagem normal? ah garagem VIP eu quero pegar o carro ali que eu tô querendo tá ligado? mas só que o carro não vem garagem VIP é garagem VIP, Tonho aqui é só motoclub não, filho eu quero tirar meu carro aqui mesmo motoclub ah, caminhonete? é não, por que eu não consigo tirar aqui a porra do carro? hein, caralho e a moto? hum ih, cara a moto eu consigo puxar agora a caminhonete não que porra é essa? você tem mais algum veículo fora? não, a moto eu consegui tirar de boa calma calma aí, calma aí calma aí tá aí não, tá aí não tá bugado, calma aí passa, passa a metade passa a metade, fica a metade aí por quê? é pra te pagar o caminhão, caralho paga quanto é paga quanto é paga quanto é tranquilo, Tonho terminar de juntar eu pago de uma vez cheguei que eu vou lá no banco depositar tem 500k para depositar no banco aí ah, então não dá carona a caroninha nunca é demais ah, não tô conseguindo ouvir eu tô mais afastado nossa, tô todo bugado não consigo nem ouvir o barulho do helicóptero ah, tá ligado vou ter que sair do jogo e entrar de novo não vai adiantar não não tá carregando, tipo a terceira do jogo esse bug acontece é tipo, o plano de conexão eu vou cair no limbo, certeza eu não vou nem sair do helicóptero depois vou voltar no motoclub então rapaziada, é o seguinte eu vou terminar com o vídeo por aqui eu vou voltar lá pro motoclub porque o jogo parou de carregar tudo isso aí é normal isso aí não é nada de HD, SSD não isso aí é internet agora o bug que dá pra internet dá isso então eu vou acabar com o vídeo por aqui espero que tenham gostado o vídeo ficou um pouco pequeno mas foi só pra gente terminar de vender aquilo lá pra ficar com o dinheiro agora a gente tá com 150 mil ali em caixa beleza? então eu espero que tenham gostado do vídeo deixa aquele like valeu, falou e fui o vídeo o vídeo oi 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 I wonder what went wrong